Como é que é, maltinha do YouTube? Daqui de Diogo Esteves91 e hoje trago-vos novidades do FIFA 22. Para não perderes pitada, dá-se abo no canal, ativa o sininho e fica atento, pois não só temos novidades do FIFA 22, como vídeos de highlights, vídeos de pack openings, rewards e muito mais. Hoje vamos falar então sobre os Heroes, as cartas Herói. Em que é que elas consistem? Os 9 Heroes vão dar Green Link às cartas da liga onde jogaram maioritariamente e também um Soft Link às cartas da mesma nacionalidade. Os Heroes vão ser cartas muito procuradas no início do jogo. É uma grande novidade, todos vão querer um e se tu fizeste a pre-order até dia 11 de Agosto, vais ter um também para poder abrir. Vai ser não negociável, mas mesmo assim pode ser que tenha short e tires algum descendo. Alguns já foram confirmados, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco e vamos também ver qual é que é o grande Hero da liga nós. Será que já sabemos? Será que é um League? Será que é uma Prediction? Fica aí para ver. Então o primeiro Foot Hero vai ser Mário Gomes. Um ponta de lança alto, forte e que teve mais de 200 golos na sua carreira da Bundesliga. Ficou bem conhecido no Bayern e foi onde passou a maior parte da sua carreira, mas realmente o que o relevou foi a grande prestação no Stuttgart que trouxe o terceiro título. O Mário Gomes vai dar um Link amarelo, ou seja, um Soft Link, a todos os jogadores alemães e também vai dar um Green Link, ou seja, um Link verde, a todos os jogadores da Bundesliga. E tu, vais querer um Mário Gomes para ti? O próximo Foot Hero é Tim Cahill, o segundo avançado australiano de 41 anos que jogou maioritariamente no Everton e no Millwall. Vai ser provavelmente das cartas mais baratas, lembrando que ele é um 85 de overall e vai ser o maior bait. Vocês vão abrir um pack, é walkout, é um promo hero, é australiano. Aí sim começa o pesadelo do FIFA 22 quando vocês tirarem um Tim Cahill. Teve direito a esta carta de Foot Hero devido ao seu grande golo de pontapé no ar e então tem a carta de 85 de overall, Foot Hero, aqui está Tim Cahill. O próximo Foot Hero é nada mais nada menos que Diego Milito, o crack argentino de 42 anos, um ponta-de-lança nato. Mourinho fez dele um crack e marcou dois golos na final da Champions League, o verdadeiro herói, carta 88 de overall, que então ganhou um Foot Hero neste FIFA 22. Vai ser uma carta bem querida, atenção, é um argentino, então vai dar o soft link a todos os argentinos. Estamos a falar de um possível Agüero, um Messi e muitas outras cartas que possivelmente possam ter cartas especiais. E vai dar também na Série A um green link. Por isso, Ronaldo, segura-te que o Milito vai ser teu parceiro. O próximo Foot Hero é nada mais nada menos que Fernando Morientes. Altinha, o espanhol que foi um crack nos Los Blancos. Real Madrid marcou um golo incrível de cabeça numa final da Champions e marcou mais de 100 golos também pelo Real Madrid. Era assíduo a marcar pelo clube e pela nação. O Morientes é até agora o Foot Hero com a carta mais alta do overall. 89 vai dar então bastantes links na La Liga, o que é muito importante. Green links e vai também dar aquele soft link a espanhóis. Prevemos então que Morientes seja provavelmente um dos Foot Heroes mais caros e mais utilizados também. Vamos para mais o Foot Hero. Sami Aljabar, o atacante de 48 anos da Arábia Saudita. O que dizer sobre este crack? Jogou 4 Copas do Mundo pelo seu país. Marcou mais de 200 golos pelo seu clube. Um verdadeiro crack. Aljabar então é o primeiro 86 desta lista de Foot Heroes. Porém, os links vão ser muito fracos, não é? Vamos ver então quem vai utilizar esta carta, em que circunstâncias conseguimos linkar o Aljabar e vamos lá ver, não é? Boa sorte aí a quem sacar para linkar. Vai dar dor de cabeça. De seguida temos Robby Keane, o irlandês ponta de lança de 41 anos, que foi uma lenda no Spurs. Ele ajudou o Tottenham a conquistar o título da Taça da Liga em 2008. Foi um ano de muitas conquistas para Robby Keane, com muitos golos, e era um jogador completamente incrível. 86 de overall vai ser a carta de Robby Keane. Irlandês, não vai haver aqueles links de nacionalidade assim tão, tão possantes, mas vai ter então o Green Link com todas as cartas da Premier, o que será um plus, sem dúvida. E agora, para adocicar as coisas, maltinha. Abed e Pelé. O ganês de 56 anos, craque lenda imortalizado no Marseille, contribuiu com uma assistência para o gol da vitória da final da Champions de 93. Este é então o motivo de ter a carta e também é um 89 de overall. Ele é Pelé por algum motivo, malta. Foi a alcunha que ele teve de toda a prestação na sua carreira. De seguida temos Clint Dempsey, o norte-americano que jogou a maior parte da sua carreira no Seattle Sounders, contribuiu com muitos, muitos golos. E um hat-trick memorável também ainda, em 2014. Ele vai ter uma carta com um overall de 85. Ele vai dar então a softlink a americanos, Premier League, Pulisic. Tirando isso, o que é que temos? McKinney, na Liga Italiana. Mas lembrem-se, Green Link pela Liga. O Opara é uma carta já bem conhecida e costuma ter cartas especiais. Por isso, podem contar então com o Opara, talvez a dar Green Link ao Clint Dempsey. Ele é um segundo avançado, com 38 anos. Pode ser então aqui uma opçãozinha para uma equipa mais híbrida ou mais Disney. Em seguida temos Lars Ricken, o Francesco Totti alemão. Porquê, vocês perguntam-se? Porque foi leal ao Dortmund desde o dia 1. Em 96-97, na Champions League, ele marcou o golo mais rápido até hoje na história. 16 segundos apenas depois de ter entrado. Lars Ricken é um jogador com muita qualidade e o overall da carta é 85. Sendo alemão, vai dar link a grandes cartas como Avertz, como Werner e outros alemães. Também, na Bundesliga, vai ter todos os Green Links. Por isso, será uma carta bastante utilizada e das que mais vão ver. Apesar do overall ser baixo, contem com o Lars Ricken ser um bom atacante e bastante utilizado. E o último da lista é nada mais, nada menos que Ole Gunnar Solskjaer. Para os mais desatentos, ou para os mais velhotes, no P6 fazia parte daquela mítica equipa do United com Ronaldo, Rooney e companhia. Solskjaer vai ser um ponta-de-lança mítico. O overall é 86. Grande ponta-de-lança de 48 anos. Jogou muito no Manchester, mas também teve uma boa prestação na Noruega. Agora, vocês vão utilizá-lo? Lembrem-se, ele pode dar aquele soft link ao Haaland e ainda green link ao pessoal da Premier League. De qualquer forma, ele era um grande super sub na vida real e foi assim que ficou conhecido. Se vocês o tirarem, vão usá-lo como super sub também? A minha primeira grande aposta para o Foot Hero da Liga Nosh é nada mais, nada menos que Lietzan, o levezinho. Ele deu 3 títulos ao Sporting e 1 título ao Porto. Marcou 172 golos em 313 jogos e então Lietzan, brasileiro, com bons links de nacionalidade, fracos links de Liga Green. Ninguém vai querer muito jogar com equipas da Liga Nosh inicialmente, a não ser que tenha uma equipa bem low budget. Lietzan é a minha grande aposta para o Foot Hero da Liga Nosh. E em 2º lugar da minha prediction para o Foot Hero da Liga Nosh temos Oscar Taquara Cardoso, lenda do Benfica, dos melhores marcadores da Liga Nosh, que ainda tem uma carta de Libertadores no FIFA 21. Oscar Cardoso é então uma grande aposta, o Paraguaio pode então ter essa carta facilmente por todo o seu desempenho. Vai ser fraco em termos de nacionalidades e links, vai ser apenas uma carta talvez utilizada por fanáticos da Liga Nosh que queiram montar uma equipa da Pátria no início deste FIFA 22. A minha próxima previsão é um dos jogadores que eu mais gostei de ver jogarem na Liga Portuguesa. Mário Jardel, o brasileiro matador. 168 golos em 170 jogos pelo Futebol Clube do Porto. E 67 golos em 63 jogos pelo Sporting. Jardel deixou grandes memórias em Portugal e não só. Esta é uma das minhas favoritas. Carta Zero, se vier a sair, seria incrível. João Pinto. Ele que jogou pelo Sporting. Jogou pelo Benfica. O segundo avançado clínico. João Pinto conta com 90 golos em 302 jogos pelo Benfica. Muita fruta. E também marcou 32 golos em 145 jogos pelo Sporting. Provavelmente será um jogador mais ágil. Um craque português com links à nacionalidade e links também diretos à Liga Noz. De seguida temos Simão Sabrosa. O extremo batedor de livres. 94 golos em 230 jogos pelo Benfica. Acabou a sua carreira no Atlético de Madrid, mas deixou a sua marca em Portugal, certamente. Links portugueses e links da Liga Noz. Simão Sabrosa, então, seria também uma grande aposta para esta lista de futuros da Liga Noz. Maltinha, vocês acham que eu me ia embora sem falar de uma menção honrosa? Pois, 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 pois. A minha menção honrosa para esta lista de futuros da Liga Noz é nada mais, nada menos que Pedro Mantorras. Pois é, pois é, pois é. 39 anos de idade ou será mais? Não sei, não sei. Os documentos perderam-se, Maltinha. Não sabemos realmente se ele tem 39, 49 ou 59. Ele marcou 31 golos em 129 jogos pelo Benfica, o melhor super sub do mundo, com mais parafusos que uma loja da Leroy Merlin. Pedro Mantorras é a minha menção honrosa e com isto encerramos a lista de jogadores futuros possíveis para a Liga Noz no FIFA 22. E assim concluímos, então, a apresentação dos novos futuros confirmados para o FIFA 22, como também a nossa prediction de futuros para a Liga Noz. Espero que tenham gostado do vídeo. Vai haver mais novidades de FIFA 22 aqui no canal, por isso subscrevam, ativem o sininho e fiquem atentos. As lives são na Twitch todos os dias. maioritariamente de manhã, mas também temos lives à tarde e à noite. Segue lá na Twitch, Diogo Esteves 91. Deixa também o teu follow no Insta, no Twitter e no TikTok. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.